Se vocês soubessem que já faz uns dias que eu ando sentindo tanta solidão Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo e hoje já não mais estão Que eu dei errado no amor, e sabe a culpa é só minha O mundo inteiro tem me dito pare, quanto mais eu tento mais estrago minha vida Mais que muitos me andem, eu nunca entendi o motivo Talvez eu perdi o controle, fiz algo errado e por isso eu paguei o prejuízo Eu vejo todos se afastando, ouvindo a culpa é sua As pessoas estragaram tudo, e querem que saia uma soma Mas não precisam ficar preocupados que eu tenho resistido tudo muito bem Que as vezes eu choro a noite pelos meus problemas, mas nunca incomodo ninguém Pois eu sou a prova de balas, mesmo não entendendo muito Pois eu só tenho uma chance, fazer tudo certo vai salvar o mundo Eu sou a prova de balas, a prova de tudo Eu quero te desarmar, quero vencer o mundo Pois eu sou a prova de balas, eu sou a prova de balas